Fala gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos fazer um rolezinho agora em Belém Já que vocês reclamaram que eu só volto a trabalhar e volto a fazer motovlog Vamos conhecer, como é que chama lá, Gissa? Nós vamos fazer carro vlog Não, é o lugar que nós vamos? Carro vlog Pra fazer carro vlog na Praia do Cruzeiro Icorossi 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 Icorossi, mas fala Icorossi E eu acho que vai chover, dá uma olhadinha aí Em 1869, a Fazenda Pinheiro foi transformada no povoado de Santa Isabel Em 1943, o povoado passou a se chamar Icorossi O nome Icorossi pode ter origem da língua Tupi-Guarani e significa Mãe de Todas as Águas Icorossi é um importante polo de artesanato e cerâmica onde se produzem réplicas de vasos típicos das antigas nações indígenas A história da cerâmica em Icorossi começa na década de 1970, quando o mestre Cardoso, um dos precursores da arte, realizou um intenso estudo e expandiu as artes gráficas na cerâmica Icorossi tem casarões, chalés e monumentos que contam a história do desenvolvimento do distrito Óbvio que vai chover, né, Miguel? Todo dia chove em Belém? É isso aí Então daqui a pouco chegamos lá, pertinho Agora, rigorizado, ó, vamos chegar na orla aqui de Icorossi Icorossi, é isso mesmo? Ó, ó o naviozão lá, Miguel Olha, tá as cadeiras no meio da rua Ó, caralho, velho Pô, parece o mar Olha que bonito, né? Tá mexido aí Bonito demais, né? Olha isso aqui Meu Deus Nossa, que massa Bonito, tem até um show ali Se liga aí, rigorizado Coisa louca, mano Olha aí Que legal, velho Porra Que massa Descobri, eu não faço calor em Belém Coisa linda, né? Esse casarão ali, ó Casarão antigo E aí, Miguel, curtiu? Não Não Onde você vai, né? Cuidado que não cai na água lá, hein, doidão O que você quer fazer? Quer descer ali pra ver? Fazer Vamos descer ali Quer descer, Jess? Cuidado, hein? Olha quanto lixo O que? É, isso aí é lixo, caralho Vem cá Aí, ó Cuidado pra não cair aí Caralho É água doce? É, água de rio, pô Água de rio É, mano, não vamos lá não Vamos lá em cima Vamos ficar muito longe Miguel Miguel Vamos lá em cima Depois nós vamos lá É, depois nós vamos lá Depois nós vamos lá Vamos lá Estamos aqui na orla Tem até um barco, poxa, gasolina ali O que é aquilo ali? É um posto É um posto, é um posto São dois postos O Ipiranga e o outro da... Tá, onde é que fica a gasolina? Lá embaixo Embaixo tem um plantio Ah, beleza O tanque fica embaixo Aí sim Ó Pará tá no inverno agora Dizendo que vai esquentar Só em agosto Aí na frente é curtir juro É Em agosto vai fazer calor? Não, perdoe Tá calor já Tá suando aí Calor não Tá suando Se parar esse suando aqui Do meu lado aqui Se parar esse suando Imagina o americano Eu tô de bom Mas eu tô... Eu não tô de jaqueta de motocicleta Eu não vou andar de jaqueta aqui Vou andar de moto assim Vai, pelado Tô andando assim todo dia Tô nem... Garapé, piscina e tal Eu não fui indo, cara Não fui... Porque na verdade tem... Tem 21 dias Que é o rio que tem uma nascente E um olho d'água Aqui em Benevite tem muito, entendeu? Tipo, você vê a nascente assim saindo ou não? Tem... Tem lugar que tem nascente 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 Meio cristalino Isso Tem lugar que tem nascente Tem... Tem um balneário lá Ela pega uma agarra presada e tal Que ela toma banho, né? Mãe? É, balneário Alguns que são água corrente Mas tem muito aqui, mano Muito Balneário aqui é arroz É bonito, cara Eu tô aprendendo ainda as coisas Devagarzinho Agora eu tô começando... Pô, já consegui voltar da universidade pra casa sem GPS Então eu tô começando a cidade E vi que não tem segredo nenhum Que é tudo um... Pela verante? Pela verante Pela verante Pela verante Cara, eu vim pela João Paulo Ó, balneário aí Agustanina Vim pela... Olha aí, bicho Caralho, agustanina Tipo bonito no Mato Grosso do Sul É, pô, igual bonito É aquela água com calcário, né? Que é água feia, água feia, cristalina É aqui, pô Tem aqui Aqui tem muito isso Aqui tem muito balneário assim Muito balneário assim E lá é bem aconchegante assim É Família mesmo Eu vim por essa... Essa avenida que você falou Aí Depois eu peguei a... Eu cortei pelo meio da... Não, eu cortei pelo meio da cidade E peguei a... Ó Augusto 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 Não, a João Paulo pega Augusto Eu queria passar na Formosa Mix Falei, vou entrar aqui, vou sair Isso é certinho Mas a Formosa Mix que pega por tua casa É, do lado É, do lado Dois quilômetros O problema é que... O problema é que tu entrar naquela rotatória Do entrocamento Que é escuro Naquele levado ali Que não tem sinalização nenhuma O cara não sabe pra onde vai Não sabe onde vai Pra esquerda, pra direita O cara tá fudido ali É Ali é uma merda Mas lá em casa, onde que eu tô, véi Já não deu quase já É, ali é fronteira, pô Ali é fronteira, pô Ali é fronteira Ali é fronteira, não deu Lá na... Onde é assim? Na... Antes de Capanema Passando Capanema Bragança? Não Não Que vai pro Maranhão Lá pro Grupi É, antes de Santa Luzia Ah, Santa Luzia, tá Onde tem esse carapé também? É, aqui é a água que... Esse carapé aqui é o... E o Caeté que vai pra Bragança Tá, tá O Caeté nasce em Bragança E as estradas, véi, pra sair de Belém Dá pra sair de boa? Dá, dá pra sair de boa? Dá, agora sim Agora dá, agora tá Aqui não tem, eu só tenho uma saída Belém só tem uma saída Não, não Não, não A saída é... A saída é... A 316 a 010 Não, eu tô falando que tem Castanhal Só tem uma saída Sim, não A 316 eu pego um pedaço dela pra ir pro universidade A 316 tu pega... Aí quando chega a São Tamarê Tu pega... Ou tu vai pra 316 pro Nordeste Ou tu pega a 010 e quebra em Brasília Aí tu desce em Brasília Não, até Castanhal tu só vai ter uma saída É, só uma Belém só tem uma saída Até Castanhal é uma rodovia só É uma rodovia só Aí em Castanhal tem uns trevos Aí chegando lá... Aqui é o início da 316 Então come Chegou o Tiragunça Então, tamanho da semana aí Uau, aproveita um pouquinho Aí sim Aí sim Impulsionados pela sede de conhecimento e curiosidade Iniciamos uma série de vídeos Para realmente mostrar a vocês O bonito e belo estado do Pará Se você chegou até aqui, americano Deixe seu like no vídeo Deixe um comentário Impulsione esse vídeo nas suas redes sociais E dá aquela moral aí pra gente Beleza? Um abraço pra você Excelente semana E daqui a pouco eu volto Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON